Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês agora a diferença que existe entre essa Bíblia e essa Bíblia, né? Bom, vamos lá. Primeiro vamos começar com a capa. Então, deixa eu tirar o plástico aqui, vai ficar mais fácil. Essa é a capa mole, a capa comum. Então, observe que é o mesmo modelo, o mesmo design, tanto nessa capa quanto nessa. Ela vem com a Torá em hebraico e português. Vamos para a capa. Ela tem uma marca página, tá bom? E você pode, com certeza, encapar a Bíblia ou permanecê-la assim, né? Permanecer desse jeito. Bom, essa é a diferença. Essa outra capa, ela tem um revestimento um pouco mais especial, né? Muito mais especial, porque ela vem com um tipo de material resistente, né? Então, ela tem um material resistente para muitos anos. E ela, se você percebeu, ela vem com rosto stamp. Ou seja, essas letras douradas aqui na capa. E é uma capa que dura muito mais, né? Bem melhor. Então, você compra uma capa plástica, coloca aqui, aí vai proteger mais ainda. O conteúdo dentro é o mesmo, tá bom, pessoal? É o mesmo conteúdo. Porém, a diferença dessa aqui é que ela vem com a folha pólen. Olha a diferença dessa folha pólen e essa aqui é a outra folha, olha só. Então, é mais uma diferença entre elas, tá bom? Mas o conteúdo é o mesmo. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui no final. Aqui, para quem faz os estudos da Torá, observe bem aqui que você tem as paraxotas, olha só. Que são os estudos da Torá, estudos semanais da Torá. Porção, tá vendo? Número 26. Vamos, então, ao final aqui. Vou mostrar o conteúdo para vocês, o final. Aqui no final, nós temos a distribuição dos 613 mandamentos, olha só. Isso aqui é uma coisa que todo mundo pede. 613 mandamentos divididos por positivos e negativos, olha só. Mostra aqui em cima, por favor. Positivos e negativos, né? Agora vamos para o calendário, né? Aqui tem a demonstração do calendário, como vocês podem ver. Aqui do lado eu tenho as festas bíblicas. Todas as festas bíblicas estão aqui catalogadas com os versículos da Bíblia. Aqui nós temos novamente a paraxota, né? As paraxá, agora elas com uma divisão um pouco melhor para ajudar você na distribuição em sua comunidade. Ficou bem melhor, né? E aqui é uma breve explicação, não sei se tem os 3 mandamentos. Aí depois nós temos um mini dicionário aqui no finalzinho, né? Um pequeno dicionário de algumas palavras difíceis de compreensão, tá? Tá aí, essa é a diferença. Ela vem com... Essa, ela vem com a fitilha, duas fitilhas. Uma para você marcar um verso que estiver lendo, outro outro verso, né? Vem com duas fitilhas, muito boa. Bom, essa é a diferença, pessoal. Desta Bíblia, o conteúdo é o mesmo, né? Porém, o que vai mudar é o acabamento. Esse é o acabamento um pouco mais de luxo. E esse aqui é um acabamento mais comum, tá bom? Shalom, o eterno abençoe a todos vocês.